Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Ultrapart, que veio um pouco pior, comparativamente com a outra divulgação que foi na Energia, então estamos dando preferência aqui para ela, a operação é uma holding de participações, a gente tem ali Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, a gente tinha Oxiteno, que foi vendida no terceiro trimestre de 2021, o vídeo aqui embaixo na descrição, como sempre, Extra Farma vendida no segundo trimestre de 2021, vídeo ali embaixo também, inúmeros vídeos, além disso, para quem quiser o maior entendimento na descrição da evolução do ativo, o vídeo do quarto trimestre de 2021 comentando a mudança na tese de investimento, o nome do jogo aqui é a melhoria do Ipiranga, da rede Ipiranga, dado que o restante da operação roda de forma outstanding, de forma muito, muito, muito forte, quando eu falo Ultracargo e Ultragás é simplesmente ridículo os resultados, é o que segura a operação indo muito bem, independente do Ipiranga, e sem preocupação ou pressa, dado a forte redução na alavancagem, então a gente não está pressionado por juros, despesa financeira, de modo a ter que correr com esse negócio, com a possibilidade de investimentos mais fortes, uma vez que o cenário comece a melhorar, juros, inflação e por aí vai, porque eu tenho uma brecha ali do que geralmente ele roda de alavancagem ótima, entre o que está agora, que é um cenário de alavancagem bem mais baixa, então eu tenho espaço ali para alavancar caso o cenário se mostre mais positivo, então assim, sempre sem encher linguiça, aqui no vídeo a gente passa diretamente para um do Diligence, que mostra uma receita líquida com crescimento de 4% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, e uma queda de 9% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, EBITDA excluindo não recorrentes e operações descontinuadas, que foram Oxitena e Extra Farma justamente, com queda de 4% year-on-year, queda de 16% quarter-on-quarter versus o terceiro trimestre, lucro líquido com forte crescimento, batendo em R$ 836 milhões, mas com grande bacela disso, vinda de créditos tributários extraordinários, o que justamente eu comentei já na abertura de mercado, para não empolgar demais, porque o lucro veio inflado ali por crédito tributário. Fluxo de caixa muito forte, e isso daí é justamente o que deixa a operação numa situação muito tranquila, para justamente poder trabalhar ali a evolução do Ipiranga, para cada vez ficar mais eficiente, de fato, conseguir operar como deveria e não, dessa forma que, de fato, está subóptima. A alavancagem, novamente, com forte redução, como esperado, a gente está batendo em 1,7, deixa eu até checar aqui, que eu já não sei mais se esse é o número, 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ainda faltando o pagamento de R$ 1,1 bilhões da Oxitena e da Extra Farma, que levaria essa alavancagem a 1,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então zero preocupado com essa questão, o custo da dívida vem reduzindo, como a gente dá para ver na parte inferior direita, então essa definitivamente não é uma questão, já tivemos alavancagem mais forte, pressionaria nesse momento, não é uma questão. O clássico, como sempre, o panorama das operações, para quem quiser pausar, Ipiranga apanhando no trimestre, catando cavaco entre uma melhoria e outra, então alguns trimestres melhores, outros piores, naquele projeto, processo ali, de melhoria da operação, buscando atingir uma eficiência mais casada com o que deveria estar rendendo na operação, com um cenário mais volátil no quarto trimestre de 2022, que justamente causou essa pressão maior, ainda assim com forte avanço na depuração dos poços, que é algo bem positivo, a gente deve ter poços cada vez mais eficientes, é um processo mais longo, mas ainda assim bem interessante de ver. Outra gás com resultado novamente outstanding, muito absurdamente positivo, com uma continuidade, again, na melhoria da margem, que deve se manter para os próximos trimestres, assim como outra carga, que também vem com melhoria de margem, continuidade nos fortes resultados, essas duas definitivamente não são questões para a gente resolver aqui no que tange a análise. A minha posição está aqui do lado, aquela última foi um aumento mais recente, de um terço da operação, então ali nos 11,78 aumenta em 33,3% a operação, nesse momento a gente tem basicamente um jogo de espera, o ativo está descontado, então tem um espaço agressivo para crescimento, com baixa alavancagem, forte capacidade de geração de caixa, e uma operação que precisa ser alinhada, e está passando por esse processo, questão de tempo até isso se refletir na operação, e por conseguinte, eventualmente no preço, com possibilidade de investimentos fortes, com a melhoria do cenário, se houver essa melhoria do cenário. Então a gente tem aí basicamente dois pontos mais fortes, o cenário para poder uma expansão mais agressiva, para viabilizar, e a possibilidade da melhoria mais forte ou mais fraca, mais rápido ou menos rápido, não acho que eles não vão conseguir, mas acho que é uma questão de velocidade aí, da melhoria no Ipiranga. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroma investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe, amanhã temos abertura de mercado logo cedo, compondo a tese no final do dia, e final de semana aquela bateria de análises, que devem se estender pela semana de carnaval, tá? Valeu galera, beijão!